Então canta, garoto, porque a gente sabe que você é muito talentoso. Vamos lá! Oi, 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 oi. Pergunta pra mim quem é você, fala aí. Quem é você? Esse alguém sou eu, ai, 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 sou eu. É o Leonardo? Você não vai resistir, não vai entender. Você sabe cantar? É o Shaolin. Ah, é o Shaolin? Então canta, Leandro, vai lá. Mas hoje eu vou cantar uma coisa diferente, viu? Vamos lá, arrepia. É uma surpresa. Deixa eu ver. Leandro César Programa MegaFest O meu combustível Para continuar Jesus é a Calma Maria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Para não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio É o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro Em ti Tá tão complicado Pai Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias Que o peito Aperta Tem dias Que o fardo Pesa Nem que fosse Arrastando Eu não volto Pra trás Fica aqui comigo Eu te amo Demais És o meu alívio Tudo que eu preciso Todos os dias Pra continuar Que me impulsiona Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah pé És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra conseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Ah, tu és o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és do meu alívio A força e a coragem que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Jesus As melhores e os melhores passam por aqui Vamos aplaudir o Leandro, galera Esse cara canta demais Leandro já toca há quanto tempo? Desde sete anos Eita Então você já toca desde sete anos Agora você tem vinte e faz treze anos É, entendeu? Vinte e cada perna Leandro, é um prazer grande te receber no nosso programa Certo? É, você já é de casa, né Leandro? Sim Né? Sim Ó, então eu gostaria de chamar a Adriana Vem aqui pra entregar a você a discografia platina Ó, que top Ei, Paulinho DJ Olha só que top Gostou? Vem cá Mostra lá pra câmera Mostra, ó Olha lá Aí Capricha Tá vendo? Leandro César, né? Nasceu aonde, Leandro? Cara, Guadatuba Ah, que perto Ah, tá Que massa Vai lá pro seu microfone Eu gostaria de passar as redes sociais dele, gente Né? Tá passando aqui embaixo aí, ó Pronto Aqui Chame ele pra tocar aí no seu evento Na sua festa Que ele vai com o maior prazer Não vai, Leandro? Pode Pode falar aqui no microfone Faz um agradecimento Oferece pra quem esse prêmio? Primeiramente A Cris de Jesus, né? E toda a minha família O seu programa também Muito especial Pra Cidinha Chique Show aí A Cidinha Pera, né? Cidinha Chique Show Pra todos aí É isso aí, meu querido Obrigado por ter vindo, viu? Tem mais uma? Então canta mais Entrega pra Adriana Aqui, ó Aqui, pronto Canta mais uma Leandro César Vamos lá Essa aqui você gosta, hein? Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai saudade Vem, se troca A minha solidão Por ela Pra valer o meu Viver Leandro César No MegaFest Brasil Sucesso 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 Sabe Quanto tempo Não te vejo Cada vez Você é mais longe Mas eu gosto De você Por que? Sabe Eu pensei Que fosse fácil Esquecer Seu jeito frágil De se dar Sem receber Só você Só você Só você Que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce Essa rotina De te amar Todas as manhãs Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo entre nós dois E joga fora O nosso medo Não vai saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Não vai saudade Vem se troca A minha solidão Com ela Pra valer O meu viver Quero ouvir só vocês Cantando comigo Vai saudade E aí Vocês Vai saudade Diz o que? Diz Aparecer Não vai saudade Vem se troca A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver A minha solidão Por ela Pra valer O meu Obrigado Leandro César Tudo bem Garoto Tudo bem Bem demais Canta muito Vocês viram gente? Top hein? Cidinha Chiquichou Essa semelhança Com a sua voz Com o Leonardo As pessoas Onde você se apresenta Fica encantado E impressiona Pede pra cantar Mas como é que é A reação? O pessoal fala Que eu pareço Tchau Tchau E aí